Sebastião Benedito tem o nome de dois santos, mas é devoto mesmo de Santo Antônio desde criança. Não perde uma missa em homenagem ao santo e por causa de tanta fé, acredita que ele atendeu a um pedido dele. Conta que há 10 anos foi desenganado pelos médicos por causa de uma doença no sangue, mas que foi curado. Deu a inimiga em mim e caiu a praqueta do sangue, valia a praqueta do meu sangue. E os médicos diziam que não iam votar agora, graças a Deus está mais de 140, subiu a praqueta do sangue. Ele tem muito o que agradecer, mas veio pedir também, quer uma companheira. Preparar uma companheira para mim, é uma avó considerada, quer me estima eu, que não dá problema para mim, não quer dar problema para ela também. Se o santo atender o pedido de Sebastião como fez com Regina, ele está realizado. A casada há 33 anos com Sebastião, diz que o casamento foi por causa de um pedido que fez ao religioso. Pedi. E ele arrumou? Arrumou. O senhor sabia disso, que o seu casamento foi arranjado por Santo Antônio? Depois que passou, ela me contou, que foi pedido pelo Santo Antônio. E aí, o que o senhor achou? Achei legal, né, porque agora a gente só vai pedir, agora é força e saúde para ele, né, porque agora nós somos casados para fazer 33 anos, agora a gente vai seguir na saúde e os filhos que a gente tem, que formam uma família, né. Tem gente que sabe simpatia. Virar o Santo Antônio de cabeça para baixo. Tem gente que sabe oração. Glorioso Santo Antônio, que tiveste a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai-me a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Amém. Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele é considerado o protetor dos pobres e também um santo casamenteiro. O dia 13 de junho se comemora o dia do santo, porque a data é tradicional em Portugal, como dia de casamentos. Essa tradição, ela nasceu quando o Brasil era ainda colônia e os portugueses que vieram para o Brasil, fazendo parte da colonização, eles vieram em um número muito grande de homens. Então eles ficavam rezando, pedindo a intercessão de Santo Antônio para que Portugal enviasse também mulheres para o Brasil, né, para casamentos, para fim de vida conjugal. Então, por isso se tornou uma tradição em torno de Santo Antônio, por causa dessa devoção que os portugueses tinham enquanto chegaram aqui no Brasil. O trânsito da Rua Si, sentido Rua São Paulo, foi interditado e a missa foi realizada ao ar livre, bem em frente à capela. Música Tradicionalmente, acontece a benção dos pães. Abençoai estes pães pela intercessão de vosso servo Santo Antônio. E centenas de pessoas se reuniram para levar o pão abençoado para casa. Música Dividir com os meus vizinhos, meus amigos, meus colegas de trabalho. A lenda diz que a gente não fica sem nada de comer, a gente não passa fome. Por ser o santo padroeiro dos pobres, foi um dos santos que mais distribuía pães ou de comer para os necessitados. Aí daí a devoção também aos pães bentos. Viva Santo Antônio! Viva! Viva Santo Antônio! Viva!